Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Escola da vida Aê, mais um time pequeno comércio Não é só dois Quem quer botar na boca em do quê? Só o quê? Só quem dá vontade Só quem tá curtindo ver uma parada Coração, joga a mão do seu pé Eu tenho certeza que é de se tornar mais Um, dois, três, três, três Ei, ei, tuto nunca vai, tem fute? Pá, teta esse caro de doys Vá, teta esse caro de doys Mas aí, Lalaras, tal desse caray O, Mô, 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 Mô Fechou, 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 fechou Fadilha do Pix é o menor 5,7 Renanzinho, ladrão de danete Aí cê tá ligado, ladrão de danete E ainda faz o gato da internet Tá ligado, pode fazer Agora uma coisa eu vou te explicar Não adianta cê chorar Cidando até minha música e depois cê criticar Fadilha do Pix, esse cara dá o anel Tá parecendo esse ano, seu madrugado e vendo aluguel Só tem pouquinho, agora eu cumpro meu papel Mas vendo os dois de bola lá pro rodarel Você tá falando, mano, você tá chafando Porque você é muito fraco, você não tem disciplina Esse é o Renanzinho, é o ladrão de danete Você é o temporado, o famoso ladrão de rima É assim, e você que rouba a rima do Mateuzinho Aê, você não faz improvisação Olha a versão anã do tubarão Aê, sem vontade de menor, jogava manhã de gude Você parece a tia abelha do filme movie Veio pra caralho Coringa horroroso no barato E ela do filme, o seu drink é explodido Você deve ser ladrão, gachado e perdido Aê, vem falar numa balada de assim Falar no que eu roubo a rima do Mateuzinho Mas eu te bato, do início é o fim E você que rouba do chaco, do Mateuzinho Contagem do Neuzinho Goal Ataque de Renanzinho Goal É isso mesmo, vamos pra a operação Rápido nasceram na pruna que aconteceu Atenção, vamos ver qual vai ser certo Aqui tá mais A língua para as ilas da luta do Benkissim Goal Para e o para, a dupla de Renanzinho Goal Boa Volta من a TV Moradeira nossa esquerda aqui, certo E o que foi? Volta V Netz Comeca Começ間 Asas O que você quer falar? O 1002 é feio, eu não sei do que quer gastar Na sua cara, pelo ouvido, dentro de um chame Quer zoar, mas seu corpo parece anjabulane Quando pegou o tempo, esse dentro tem parado Foi aí que um, dois, dez, eita, eu não meio um cagado Ficou errado, tá vendo que agora eu vou mandar me improvisado Mederaça, fudido e arrombado Vou ter que mostrar um verso improvisado Sabe por que que agora constrói? Ou fica quieto, meu grupo, aparece a Marvel, uns anti-heróis Renanzinho nunca vai ter feat, não pode Rá, seis anos de rap e não sabe cantar Aí se eu tá ligado, de você eu dei um dó Parece um cavalo, ó o alímpio do Cocoricó É o cavalo que esse cara tá falando Mas ele é uma puta quando tá improvisando Você é o cara que mama os caras da aldeia Você que é o cavalo, no caso é o pé de pano Quer falar que eu sou um anti-herói, vai tomar no cu É o pé limpo e o esquerdo, parecendo o Deadpool Aê, trutão, cê sabe, você não ouve Que essa cara é ser inimigo do dobro Que maldade, mano, umas coisas é eu falar Você parece o baraca depois de cair no rio de lava Torceiro, feio demais Na sua testa não vai escrever circuleta do Racionais Aê, Renanzinho MC Sua cara tem mais buraco que as estradas de Itapevi Fechou, 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 fechou Você tá ligado, né, mano? Você não é um Husky Mas dentro do seu dente faz foguete da Elon Musk Vencerou, 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 vencerou Aê, Renanzinho MC acertou O que quer ser o rodo camuloso, camuloso, supremoso, grito, quê? Sangê! O que vai matar? O que vai morrer? Vai morrer ou matar? O que vai matar? Vai morrer? Vai morrer ou morrer Sem maldade o brinquedo, toda vez que eu fizer free, eu vou falar que você é o cara mais feio que eu já vi Você, o Mike e o Tubarão, é um irmão medalha, junto os três que é o que o mais feio da batalha Mano, você é muito feio, porcaria, você já perde em toda hipocrisia Sai, Deus é mais, vai morrer com a lasica, cara escura cada estrada de tapecirica Ele tá falando, o meu parceiro, você tá atacando, mas tem maldade de serramela Com essas duas entradas, aproveita e vai os dois pro cinema de Itaquera É, Salles, você é boné, ele é calvo, mas por que você tá usando o boné? Você parece um rato, é o banquinho que o prato usa pra ficar mais alto Sem maldade de serramela, e você é um tufe que o Bob bota até o pé Sem maldade o brinquedo, muito bem você Mano, e você quer falar o que é o seu loque? Vem com o boné parecendo a tampa de xarope Então, sabe que agora tá na pele Vai apanhar e precisar do xarope da roxene Lobo de cabelo, com o Mikezinho, que é que falar Tá doando, mas tá com a trança, tá parou com o carro Você tá de boné, calvo, mentiroso igual o Naldo Poetshit é um calvo? Aí, esse é colocado na moral, na levada Parece um banco das entradas Ou o Liri, poetshit, esse é o Naldo, tá ligado Do seu lado também tá tendo um calvo Parceiro, vou mostrando o podfá Muito feio, parece um bósser, eu vou zoar Ele é o Naldo e você parece o satanás Eu inclui um lugar especial pra pessoas especiais Você veio falando que o parceiro é especial Você veio falando essa parada aqui na moral Você é muito bombo aqui no instrumental, parceiro No metropal nunca sem preferencial Aí eu vou mandar o improvisado O diabo olhou pra você e falou Caraca, agora Jesus pegou pesado Agora você se fodeu Trabalhou sete dias em sete noites Pra fazer um cara mais feio que eu Você pôde três notas, né? Parando para as rimas da dupla Parando para as rimas da dupla Renézis Sars Escolar da vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer, que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer Falaram que eu ia morrer Falaram que eu ia morrer Falaram que eu ia morrer Falaram que eu ia morrer